A relação de amor entre meninos da periferia de Vila Velha e os cavalos virou tema de um filme que foi um dos destaques hoje no Festival de Cinema de Vitória. A gente acompanhou a emoção deles nesse dia especial. Colocar os pés em um centro cultural é novidade para muitos dessa fila. Por isso, as carinhas de felicidade e pura expectativa. O ingresso está na mão. A gente consegue proporcionar o acesso e democratizar a participação das comunidades, né? Então é uma experiência de troca. Tanto de quem vem para assistir, como de quem está aqui como realizador, né? E a ansiedade lá de fora se transforma em atenção e curiosidade aqui dentro. A sala de cinema está lotada para a atração principal de hoje. A história de três meninos da periferia de Vila Velha. Adolescentes que nem sempre são protagonistas dos roteiros que vão para a telona. Eu nunca imaginei que esse documentário ia, tipo, prolongar, né? E até mesmo chegar a um ponto de nós até passar na televisão e tudo mais. Tipo, que chances, né? Que veio na minha vida que mudou muitas coisas, entendeu? O documentário Cavalo Marinho mostra parte do cotidiano de Samuel, João Anderson e Kel. Amigos e moradores de Barra Mares, em Vila Velha. Um dia comum e a cena dos garotos dando banho em cavalos na praia foi o que chamou a atenção do cineasta Gustavo Serrati. O documentário tenta lançar um outro olhar sobre a periferia, buscando um olhar que não é sobre a violência, mas sobre uma poesia que existe ali naquela comunidade, sobre esses garotos que levam essa vida, que era tão bonita de se ver, né? Relacionada aos cavalos. Luciana é mãe do João Anderson e é só sorrisos e orgulho do filho. Pra chegar até aqui, já deu certo. A exibição do documentário faz parte de uma das 11 mostras do 29º Festival de Cinema de Vitória. Todas as atividades são gratuitas e várias comunidades da Grande Vitória puderam participar assistindo às produções. Segundo a organização, o festival está recebendo 700 pessoas, em média, por dia de evento. A gente é a principal janela de exibição do cinema capixaba e uma das mais importantes janelas de exibição do cinema brasileiro. Eu acho que a maior missão do festival é democratizar o acesso ao cinema pra população. Tudo que eu quero dizer, entendeu? Que eu gostei muito, entendeu? Até aqui Deus tem abençoado que Ele vai me soar mais e mais. Legal, né? A programação completa do Festival de Cinema de Vitória está lá na nossa página na internet, g1.com.br.es.